É nessa vidinha que você quer viver, né? Só comendo, engordando. Aí é bom demais essa vida, né? Como a hora que eu quiser. Comprei com meu dinheiro e você não tem nada a ver com isso, não. Na verdade, você come a hora que você quer mesmo. Quer toda hora. E você fica assim, gorda, malacabada, maledita. É isso aí, minha filha. Toma. Pra ficar aí horrível na vida. Quem é você pra me chamar bem gorda? Você não se olha no espelho, não é? Se enxergue. Quem sou eu pra me chamar de gorda? Quem sou eu? Eu sou um carinha daqui dessa casa. Agora é tudo. Tu, olha pra cá. Olha a gordura. É gordura aqui. É gordura aqui. Isso aí é esses pão, velho, que tu come. Fica malacabada aí, ó. Enquanto isso, as mulheres aí dos amigos meus, tudo gatinha, tudo filezinha, ficam se acabando aí no pão. Ó, ó, gorda, velho. Acabada, velho, o pão. E até as bochechas, ó. Isso aqui é pão, não é mesmo? Faz o regime aqui na academia, ó, faz ser naquelas bolachas. Aquelas bolachas de desenho animada mesmo, ó. Ó, coisa fia, coisa horrorosa, coisa horrível. Não tem vergonha de dar mais você na rua, você, você, porra, toda aí, ó. Não tem vergonha. Não faz vergonha. Agora eu vejo a mulher na rua, gatinha, chega em casa, tá meia, se acabando de pão, tá feleio. Não tem vergonha de você. Fica me chamando de gorda. Ele vai ver quem é a gorda aqui. Ele vai me pagar. Ai, ai. Tomar um cafezinho, que eu não sou de ferro, comer um pãozinho. Vamos ver se aquela, aquela morta de fome deixou pão. Agora deixe pão. Agora deixe café. Agora eu quero saber onde é que ela coloca tanta comida. Não tem condição, não. Já sei porque tá inchando do lado, mesmo tá inchando de todo jeito. Aquela baleia. Isso é qualidade, rapaz. Nenhum café não deixou pra mim. Isso é uma baleia. Tô vendo que você quer tomar um cafezinho, né? Queria tomar café, mas se você deixasse, eu não sei o que você faz com tanta comida. Ah, eu já sei o que você faz tanta comida. Ó. Isso aí é inchando de tanto comer pão. Mas fica parecendo uma baleia. Ah, quer um pãozinho também, é? Queria, né? Queria um pãozinho. Eu guardei um pra você. Guardou? Até que fim, minha filha. Até que fim. Aqui, ó. Coma todinho o pão, viu? E o baleia que tem aqui é você, viu? Seu safado. Fica olhando pra mulher da rua, achando as mulheres mais bonitas. Você é muito safado. Se olha no espelho, eu vou botar no seu trago, porque é o que você merece. Viu? Se eu mudava na frente, antes que eu bata mais um conceito, é o que você merece. É um safado. Você merece apanhar na cara, viu? Vocês estão vendo aí? Um homem desse, não se olha no espelho. A vida dele é ficar me chamando de gorda, me humilhando, ainda tem a cara de pau de dizer que a mulher da rua é mais bonita do que eu. E ele não se olha no espelho. E nem comida pra desse caso ele compra. Eu vou comer o dinheiro, eu tenho o direito de comer a hora que eu quiser. E ele ainda quer comer do que eu boto desse caso. Vocês viram a ousadia dele? Ah, mas eu não deixei barato. Bati nele. E vou bater muito mais. Hoje eu botei ele pra fora. Quando ele aparecer aqui de novo, ele vai apanhar. Vocês não acham que eu tô certa? Vocês aceitariam esse tipo de homem com vocês, desse caso? Deixem aí nos comentários. Me ajudem. E aí E aí E aí E aí E aí